E aí, gurias e gurias, vamos preparar uma deliciosa receita com moranga? Estou aquecendo aqui dois fios de azeite e de oliva, você pode utilizar o óleo. Refogando dois dentes de alho picados, talvez você conheça como abóbora na sua região aqui, nós conhecemos como moranga cabote. Uma cebola roxa ou branca cortada em cubos, refogamos também e acrescentamos uma moranga cortada em cubos maiores, sem a casca e sem a semente. Tem dica aqui no canal de como descascar a moranga com facilidade. Acrescento o caldo de legumes e cubro com água. Misturamos bem. E agora, iremos aos demais temperos. Pimenta moída. Aqui estou utilizando uma preta. É a gosto. Noz moscada ralada. Você pode comprar a noz para ralar na hora. E muitas pessoas colocam a noz moscada lá no final, depois de finalizar a receita. Também pode. Sal a gosto. E um pouco de gengibre ralado. É opcional. Aqui em casa a gente gosta do gostinho do gengibre. Vamos misturar tudo novamente. E deixar ferver até chegar nesse ponto aqui. Você pode cozinhar na panela de pressão durante 10 minutos para ser mais rápido. Finalize com tempero verde se desejar. Espero que tenham gostado. Bye!